Olá! Como um pai pode reconhecer se seu filho tem ou não ideação suicida? Primeiro, a gente tem que observar como que o meu filho está. Se ele está com alteração de sono, alteração de humor, irritação, né? Muitas vezes o jovem, ele começa fazendo pequenas mutilações nessas regiões aqui do braço. Esse é o primeiro sinal que o jovem dá. Quando o jovem percebe que os seus pais descobrem que ele está se automutilando, o próximo passo é começar a fazer mutilações na região do abdômen ou das coxas. Nós temos que estar muito atento a esses sinais que os jovens dão. Jovem está, não está mais socializando tanto com seus amigos, está dormindo demais, anda muito irritado. São pequenos sinais que o jovem está dando para nós que ele não está bem. Qual é o passo? Buscar ajuda, né? Quando a gente tem essas pequenas alterações de humor no jovem, muitas vezes eu falo que o primeiro profissional pode ser o psicólogo. E o psicólogo, tendo aí avaliado, ele vai encaminhar para o psiquiatra se houver ou não necessidade. Quando esse jovem já houve uma tentativa de suicídio, nós vamos também precisar da psiquiatria em conjunto. Psicologia e psiquiatria vão andar ali, paralelo. E paralelo, gente, sempre buscando o bem-estar da pessoa. Um beijo grande, boa semana para vocês e até o próximo vídeo.